Saudação, galerinha, professor Wagner, do aula de administração esportiva e futebol. Galerinha, o professor vai estar passando fundamento para vocês, vocês vão estar usando material cone, vocês podem estar usando garrafa, chinelo ou tênis no lugar, colocou ao centro a bola, a bola pode ser aí de plástico, de campo ou de futsal, tá bom? Galerinha, antes de vocês iniciarem qualquer atividade, entra na página da União Brasil, aula 8 é o aquecimento, aula 9 é o alongamento, tá bom? Então, galerinha, o professor vai estar demonstrando para vocês devagar como vocês vão estar fazendo esse fundamento, tá bom? E aí depois nós vamos estar fazendo rápido. Bom, para esse fundamento, vocês têm que melhorar o equilíbrio corporal, tá bom? Por quê? Vocês vão estar puxando a bola com a sola do pé, vai estar colocando aqui, ó, o pé sobre a bola, tá vendo que a bola está do lado do cone, eu vou estar puxando a bola para mim. De lado, tá vendo? De lado, tá vendo? Eu estava aqui, ó, de frente, a bola está aqui, ó, do lado, eu estou de lado. Tá vendo? Tá aqui, ó, frontal, vou virar meu corpo, colocar o pé sobre a bola e puxar. Puxei, tirando do cone, troquei a minha base, fiz com a perna direita, vou fazer com a esquerda, mesma coisa. Puxei, troquei a base, trago de novo, próximo do cone, puxei. Puxei, novamente, pisei, trouxe, puxei, puxei, então eu vou estar puxando a bola, colocando o pé por cima da bola e puxando a bola para mim. Beleza, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Bom, para que essa movimentação? Direita, puxando a bola, depois eu trocando a base, fazendo com a outra perna, a esquerda. Assim vocês vão ter mais, vamos dizer assim, jogo de cintura do quadril para vocês fazerem o brilho, para vocês estarem dominando a bola, tá bom? Então você tem que ter esse gingado, né? Esse virar do quadril, tá bom? O futebol usa muito isso, tá bom? Você está dominando ou está driblando usando o quadril, beleza? Valeu galerinha, abraço!